Olá, muito bom dia para você. Hoje é quinta-feira, 25 de julho. Olha, a gente já está aqui a todo vapor para trazer muita informação para você no 6 Horas Notícias. Você que ainda não acordou, levanta aí dessa cama, vem se informar com a gente. Ou se quer ficar um pouquinho mais esticado aí na cama, liga aí o controle remoto, acessa aí o controle remoto, bota aqui na TV em Tempo, SBT Amazonas, porque tem muita informação para você. Hoje tem chegada do presidente do Brasil aqui em Manaus, a gente vai acompanhar aí todas as informações para vocês, desde a visita à escola até a reunião lá na SUFRAMA. E também tem muita notícia, viu? Nossos repórteres estão nas ruas já desde as primeiras horas da manhã para deixar você muito bem informado. Olha, hoje tem foto para você, viu? Como todo dia eu quero te conhecer, saber quem é que está aí do outro lado da tela comigo tomando um café da manhã bem gostoso, né? Manda tua foto para mim, mostra que você está assistindo o 6 Horas Notícias, se você está junto comigo aí nessa quinta-feira, fala teu nome, teu bairro para a gente se conhecer e mostra o que tem de gostoso nesse café da manhã aí na sua casa. Só para eu ficar com água na boca aqui. Mas eu já começo essa quinta-feira com os destaques, o que foi notícia, né? Ontem e também nas primeiras horas dessa manhã. Roda a vinheta. Presidente Jair Bolsonaro chega hoje em Manaus, onde participa de homenagem a estudantes do Colégio da Polícia Militar e também da primeira reunião do ano do Conselho de Administração da SUFRAMA. Professores do Amazonas alegam sofrer intimidação por policiais rodoviários federais em reunião que planejava manifestação durante a chegada do presidente. Ontem foi dia de protesto de servidores públicos estaduais. A manifestação foi contra a lei que suspende o reajuste de salários no Amazonas. Motoristas de transporte por aplicativo interrompem fluxo de caminhões que distribuem combustíveis na capital e, por conta disso, em alguns postos o produto já está em falta. BB de 12 semanas é encontrado em terreno no Tarumã em situação semelhante a um ritual de magia negra. Há quase uma semana sem energia elétrica, moradores de Manacapuru ainda contabilizam perdas. Unidades básicas de saúde não estão funcionando no município. E no futebol, Manaus enfrenta hoje o sobradinho de Brasília pela Copa Verde. Isso e muito mais você acompanha no 6 Horas Notícias dessa quinta-feira, que já está no ar. Olá, muito bom dia para você. Ontem foi dia de protestos de servidores públicos estaduais. Eles se concentraram em frente à sede do governo, lá na Compensa, na Zona Oeste de Manaus, e se posicionaram contra a lei que suspende o reajuste de salários e também congela os gastos do setor público até setembro do ano que vem. Veja na reportagem. A manifestação começou bem cedo nesta manhã. Nem o Sol Forte afastou os servidores públicos. Eram profissionais das áreas de saúde, segurança, educação e agropecuária. Os policiais civis chegaram em carreata. Levavam um caixão de papelão com a foto do governador Wilson Lima. E o queimaram em frente à sede do governo. Wilson Lima recebeu uma comissão com os representantes das categorias profissionais. Mas a tentativa de diálogo avançou pouco. Os funcionários querem o fim do decreto que congela salários, suspende escalonamentos, data base, promoções e planos de carreiras. O governo aceita apenas as reivindicações que não gerem novos gastos. Segundo o governador do estado, não tem como garantir aos servidores públicos benefícios até 2021. Mas ele garantiu uma conversa com todas as categorias. Eu pedi para que cada sindicato montasse o seu grupo, montasse ali uma comissão para discutir com os secretários das pastas para ver em que pontos é que nós podemos avançar. Wilson Lima garantiu que todos os acertos feitos com as categorias serão cumpridos. Mas nada além será concedido até que as contas do estado voltem ao equilíbrio. Em 2021, Wilson também informou que não tem previsão para pagar a primeira parcela do 13º do funcionalismo. Não posso garantir que saia esse mês. Mas, de acordo com a legislação, eu tenho até o mês de novembro para fazer essa antecipação. Depois da reunião, os servidores seguiram em frente à sede do governo, insatisfeitos com as informações. Se manteve irredutível em relação à possibilidade de revogação. A paralisação de hoje fechou escolas e delegacias de polícia e um novo protesto está marcado para sábado. Nós temos mostrado aqui no Seis Horas Notícias, durante toda a semana, os protestos de motoristas do transporte por aplicativo aqui em Manaus. Olha só, gente, o problema é que os manifestantes interrompem o fluxo de caminhões que distribuem aí os combustíveis na capital. E, por conta disso, em alguns postos, o produto está em falta. O protesto fechou a estrada do Marapatá, onde estão as sedes de diversas distribuidoras de combustíveis. Eles deixavam os carros estacionados nas margens da estrada e limitavam a pista para os caminhões. E o reflexo dessa manifestação começa a afetar alguns postos de gasolina que ficaram sem abastecimento desde a última madrugada. Nesse aqui, por exemplo, os frentistas estão orientando os consumidores de que o combustível acabou. Geraldo Dantas, presidente do Sindicato Patronal, explica como esse protesto dos motoristas pode impactar na sociedade. O cálculo efetivo eu não tenho, mas eu vejo pelas paralisações dos postos. Eu tenho alguns postos que já estão parados e tem outros que estão parando. Até a normalização disso vai ser mais demorada, porque vai ter uma fila muito grande de abastecimento. A manifestação dessa quarta-feira terminou no meio da tarde, quando equipes da Polícia Militar e do Detran ameaçaram rebocar os carros e prender os motoristas. Hoje, aqui na capital, o presidente Jair Bolsonaro participa de uma homenagem a estudantes do Colégio da Polícia Militar e, em seguida, participa também da primeira reunião do ano do Conselho de Administração da SUFRAMA, o CAS. Nesse evento serão analisados projetos no Polo Industrial de Manaus que podem gerar investimentos de mais de 600 milhões de reais. A gente teve uma entrevista com o presidente do Centro das Indústrias do Estado do Amazonas, o repórter Juliano Couto, conversou com o Wilson Perico para saber as expectativas da Zona Franca de Manaus, a manutenção do modelo Zona Franca, que é importante não apenas aqui para a capital, mas para todo o país. Confira. Pois é, a gente está aqui com o Wilson Perico, presidente do Centro das Indústrias do Estado do Amazonas. A gente estava falando ainda há pouco sobre a visita do presidente Jair Bolsonaro aqui para Manaus. Isso vai ser ou não bom para a Zona Franca? Bom dia. Bom dia, é um prazer falar com vocês. Certamente que sim. Faz muito tempo que nós não vemos um presidente da República participando de uma reunião do Conselho. E a vinda do Bolsonaro, principalmente do ministro Paulo Guedes, é uma grande oportunidade para nós podermos apresentar, principalmente ao ministro, o modelo Zona Franca e o Estado do Amazonas que nós conhecemos. É um modelo que gera empregos em todo o país. Só no Estado de São Paulo estima-se perto de 200 mil empregos diretos e indiretos demandados pelo nosso Estado por conta do modelo Zona Franca. E é um modelo que traz um nível de preservação que não existe em qualquer lugar do mundo. Não existe nenhuma unidade federativa. Eu estou falando do nosso Estado, do Amazonas, com o nível de preservação natural da floresta que nós temos em outra região do mundo. Mas nós carregamos custos que em outros países nós não precisamos. Nós carregamos os encargos trabalhistas. Você tem um funcionário que tem um salário de mil reais, ele recebe somente 750 e custa para o empregador 2 mil. Nós temos uma, em todas as empresas, você tem uma equipe que cuida só das questões tributárias. Então nós temos que levar a nossa contribuição como Estado. Qual é a nossa contribuição, qual é a reforma tributária que nós, Estado do Amazonas, apoiaríamos de forma a preservar a competitividade que o Estado tem hoje e a sustentação socioeconômica que o modelo oferece. A gente conversou com o Wilson Perico, presidente do Centro das Indústrias do Estado do Amazonas. Muito obrigado por receber a gente. Eu que agradeço. Eu estou sempre à disposição. É um prazer falar com todos. A gente volta ao estúdio. Obrigada, Juliano Couto. Obrigada ao presidente do Centro das Indústrias do Estado do Amazonas, o Wilson Perico, que sempre nos recebe muito bem. A gente espera que, de fato, essa visita hoje do presidente Jair Bolsonaro dê um upgrade aí na nossa Zona Franca de Manaus. Os professores do Amazonas afirmam terem sido intimidados por policiais rodoviários federais em uma assembleia realizada nesta terça-feira pelo Sindicato dos Trabalhadores em Educação. A categoria diz que os policiais invadiram a reunião a mando do Exército Brasileiro para impedir a realização de manifestações durante a visita presidencial que acontece hoje. Vídeos do Circuito de Segurança do Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Amazonas mostram o momento em que os policiais rodoviários federais entram no prédio. Eles abordam a recepcionista e perguntam em qual sala os movimentos sociais estariam reunidos. Eles seguem até o local e, segundo professores, invadem a reunião. Os líderes dos movimentos relataram que os policiais entraram no sindicato portando armas longas, de grosso calibre e sem nenhum mandato. Eles interrogaram os participantes da reunião durante meia hora sobre a ação do protesto que eles pretendem fazer na vinda do presidente Jair Bolsonaro. Chegaram falando que eram da segurança do presidente e que estavam a mando do Exército Brasileiro e queriam saber quais seriam as nossas atitudes frente à visita do presidente nesta quinta-feira em Manaus. Na tarde desta quarta-feira, líderes dos movimentos sociais se reuniram para saber que medidas devem tomar frente à ação dos agentes federais. O que aconteceu ontem foi um absurdo. Isso atinge a democracia de morte. Agora, algumas medidas estão sendo encaminhadas. Dentre essas, a convocação do ministro da Justiça, da Polícia Federal, da Polícia Rodoviária Federal a prestar esclarecimentos na Comissão de Direitos Humanos da Câmara Federal. O Ministério Público Federal já instaurou medida para apurar o que aconteceu no dia de ontem. O Exército Brasileiro nega, mas alguém foi o responsável por essa operação. Se não foi o Exército, foi a Polícia Federal, foi o presidente Jair Bolsonaro, foi a Polícia Federal Rodoviária, alguém foi o responsável por isso. O Exército informou em nota que o Comando Militar da Amazônia desconhece qualquer ordem de abordagem à suposta reunião. Até o fechamento desta edição, a Polícia Rodoviária Federal não se posicionou sobre o assunto. A gente espera aí que haja, de fato, um posicionamento da PRF, né? Porque a gente sempre acompanhou aí as operações da Polícia Rodoviária Federal. E realmente, se houve uma intimidação, isso tem que ser esclarecido, né? Porque como a gente mostrou aí na reportagem, isso fere o princípio da democracia, né? De fato, a manifestação, ela é de direito de todo trabalhador, de todo servidor. Ela tem que ser pacífica, é claro, mas ela é de direito de todo trabalhador brasileiro, de todas as pessoas podem, tem a liberdade aí de se manifestarem. E uma intimidação como essa, a gente infelizmente não pode aceitar. Eu estou ao vivo com a Bárbara Mitoso, é isso produção? Vamos saber onde é que é que a Bárbara está para trazer as primeiras informações da manhã, dessa quinta-feira, para a gente. Muito bom dia, Bárbara, seja bem-vinda. Olá, Mariana, bom dia, bom dia para você, bom dia para você que está assistindo o 6 Horas Notícias, nessa quinta-feira. Olha, nós estamos bem em frente aqui ao Colégio da Polícia Militar 5, o Tenente Coronel Cândido José Mariano, aqui no Complexo da Newton Lins, no Parque das Laranjeiras, onde o presidente Jair Bolsonaro vai fazer uma visita à escola, aos alunos que ganharam medalhas, na verdade, aí na Olimpíada de Matemática, no Japão. Eles foram, no início do mês, dia 17 deste mês, para o Japão participar aí de uma Olimpíada de Matemática, foram aproximadamente oito alunos, e quatro deles ganharam medalhas, três de bronze e um de prata. E eles fizeram, Mariana, um vídeo para o presidente, postaram aí na internet, o presidente assistiu o vídeo e disse que gostaria de conhecê-los. Então, a partir das nove horas da manhã, mais ou menos, o presidente vai estar aqui na escola para visitar e conhecer esses alunos. Os preparativos aqui estão bem intensos, viu, Mariana? Muita segurança, muita gente aqui se preparando para receber o presidente Jair Bolsonaro. Volto com você no estúdio. Muito obrigada, Bárbara Mitoso, ao vivo lá da escola da Polícia Militar, onde o presidente chega daqui a pouquinho para conhecer aí esses alunos, como a Bárbara falou, né, que tiveram aí bom desempenho, foram premiados. A gente aguarda aí, a gente vai acompanhar todos os passos do presidente nessa quinta-feira. Segurança bem reforçada, né, a nossa produção está dizendo aqui que foi bem burocrático para a nossa equipe chegar ali por perto, mas a Bárbara conseguiu aí trazer já as primeiras informações dessa manhã para a gente. Agora eu mudo de assunto porque eu quero saber se você já mandou sua foto para mim. Bota o WhatsApp na tela para mim, produção. Aí eu quero saber se você já mandou, viu, gente? Se não mandou, manda, que a gente ainda nessa edição vai mostrar qual é o seu bairro. Manda seu nome para mim, para eu te conhecer. Mostra para mim o que tem no seu café da manhã de hoje para eu ficar com água na boca, hein? Já que eu ainda não tomei café. O WhatsApp é o 99327-6649, 99327-6649. Você manda sua foto mostrando que está ligadinho no 6 Horas Notícias e eu te conheço e mostro aí para vocês, viu? Agora são 6 horas e 15 minutos. Eu vou com imagens ao vivo lá de onde a Bárbara está na movimentação da escola, do Colégio da Polícia Militar, no Parque das Laranjeiras, onde daqui a pouco recebe o presidente do Brasil, Jair Bolsonaro. Não sai daí que a gente volta já já. A Bárbara está na movimentação do Brasil, Jair Bolsonaro.